Por que a TI precisa investir mais em sofisticação tecnológica? Na realidade, tradicionalmente, a TI brasileira, ela advém dos profissionais que são formados nas escolas de computação. Computação pura, digamos assim, né? Engenharia de computação, engenharia de software e assim por diante. Só que nessa revolução que vem por aí, nessa revolução tecnológica, que é fortemente suportada pela TI, não é exatamente essa TI, é a TI que tem uma sofisticação técnica associada a ela. Então, por exemplo, os problemas de mecatrônica, por exemplo, são resolvidos por profissionais que fazem engenharia mecânica e outras engenharia elétrica, engenharia de sistemas, que tem que ter um componente de formação em TI muito forte, que normalmente essas escolas não dão, quer dizer, ela não faz a ligação. Então, nessas escolas, por exemplo, a escola de engenharia brasileira hoje, o currículo dela de TI é pífio, é muito baixo, é para ensinar basicamente uma programação e alguns conceitos muito simples, né? Que não são suficientes para desenvolver produtos sofisticados de engenharia, ou seja, civil, elétrica ou qualquer outra engenharia, por exemplo, na engenharia aeronáutica. Onde, por exemplo, a aviônica são algoritmos altamente sofisticados, né? Com matemática complexa, com conceitos de física complexos, e que tem a TI como seu implementador. Na área de biotecnologia nem se fala, na área de genética, na área de medicina e assim por diante. Então, nós temos que considerar no país o novo conceito de ciência da computação, que é um dos pilares da ciência em geral, como são a física, a química e a matemática. E se colocar a ciência da computação no ensino básico de todas as escolas brasileiras, com toda a força que eles merecem. Mas não teria também que valorizar o profissional de ciência da computação? Claro, isso não desvaloriza ninguém. Nós apenas acrescentamos um novo tipo de ator no processo. O profissional de ciência da computação, que se dedica mais à gestão de sistemas, gestão de informações, e são os construtores dos softwares básicos e de outros produtos mais intensivos em TI, da TI pela TI, eles continuam sendo necessários. Quando você vai, por exemplo, analisar a inteligência artificial ou computação cognitiva, isso pode ser uma força dentro das escolas de ciência da computação, que hoje não são no Brasil. Isso só em geral, a inteligência artificial e a computação cognitiva, está em áreas que não estão exatamente sendo dadas nas escolas de ciência da computação e precisam ser dadas. Então, eu acho que o espaço cresceu. Essa é a questão. Eu acho que o espaço cresceu.